Oi gente, tudo bom? Hoje eu passei aqui bem rapidinho, só pra anunciar o sorteio que tá rolando lá no meu blog. É, eu tenho um blog. E o sorteio é em parceria com o Flor de Menina, que estará disponibilizando dois prêmios incríveis aqui pra vocês. E eu vim convidar todos vocês que estão me assistindo aqui do YouTube a participar do sorteio, que é super simples e super fácil de participar. Então, vamos lá. Bom, são somente duas regrinhas básicas e obrigatórias e uma regrinha opcional. Então, vamos pras regrinhas. A primeira regra é seguir o meu blog e preencher o formulário de inscrição do sorteio, que o link todo estará aqui no box de informação. O segundo... A segunda regra é seguir o blog da Nani, que é o blog Flor de Menina, que o link também estará aqui embaixo no box de informação. E terceiro e última regra, e é opcional, essa aqui não é obrigatória, é... E caso a ganhadora ou o ganhador for inscrito no meu canal do YouTube, ganhará um prêmio extra que eu estarei enviando pra ganhadora ou ganhador. Então, é o seguinte, se a pessoa for seguir o meu blog, seguir o blog da Nani e estar inscrito no meu canal, além de ganhar os prêmios que a Nani estará disponibilizando, ganhará também um brinde extra meu, que eu estarei enviando. O prêmio eu ainda não escolhi, eu quero ver quem é a ganhadora ou o ganhador, pra escolher propriamente pra ele ou ela, então eu ainda não escolhi. Bom, os prêmios que a Nani está disponibilizando, que foi eu que escolhi, foi o Kit Réplica da Bob & Brown. E a paleta de 56 cores e blush. É muito simples participar, então eu gostaria que todo mundo participasse. Ou se não quiser participar, é só dar uma olhadinha lá no meu blog. Bem rapidinho pra vocês. Aproveitando o vídeo, queria pedir desculpas pelo sumiço. Mas, eu não tenho tempo, eu fico triste de não poder gravar, de verdade. Mas, a falta de tempo e a correria me consome. Mas, eu vou tentar me agendar aqui novamente direitinho, pra poder gravar pra vocês. Tudo certinho. Então é isso, gente. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que todo mundo participasse. E que dessem uma olhadinha no meu blog e dissessem o que vocês acham que podem melhorar. Críticas construtivas, por favor. E, sei lá. É isso. Então, não deixe de participar. Um super beijo. E tchau, tchau. Oi, gente. Tudo bom? É, eu tô deitada. Porque eu tentei gravar várias vezes esse vídeo. E não deu certo. E agora eu tô cansada. Mas, é só um lembrete pra vocês participarem do sorteio. E aí, é isso. Tô com muito sono. Mas, queria que vocês participassem do sorteio. Quando eu fico com sono, eu fico assim. É, tá, é dada. Tchau.